E o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Upa, para pá Upa, pergunta igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a despesa, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom, garçom Eu sei, garçom Deixou em pedaços o meu coração Mas todo o seu rumo Fica chato, garçom Valente, valente, valente Toda a razão Toda a razão Garçom Garçom Mas eu, eu só quero chorar Garçom Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços, pedaços o meu coração E pra matar a despesa, só mesa de bar Quero tomar todas, todas, me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Ahhhh 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 Ah希望 Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Ah, mas um outro Ah, senhor, mas é só tristeza Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Ah, mas um outro Ah, senhor, mas é só tristeza Cadê leão coroado? Cadê campi da briga? Cadê cruzeiro do Norte? Maracatu, elefante Olha o céu, olha o para o mar Verde mar, de navegar verde mar Olha o céu, olha o para o mar Verde mar, de navegar verde mar Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Ah, mas um outro Ah, senhor, mas é só tristeza Batuqueiro, que baque é esse? É o baque de Vossa Alteza Ah, mas um outro Ah, senhor, mas é só tristeza Cadê leão coroado? Cadê campi da briga? Cadê cruzeiro do Norte? Maracatu, elefante Olha o céu, olha o para o mar Verde mar, de navegar verde mar Olha o céu, olha o para o mar Verde mar, de navegar verde mar Verde mar Olha o céu, olha o céu, olha o céu O que é o mar De ave mar E tem saudade não está somente O que é o carinho na retação? O que é o mar Quando eu for? O que é o mar Estou bem acompanhado com você no coração E tem saudade não está somente Estou bem acompanhado com você no coração Um sorriso, uma frase, uma flor Tudo é você, tudo é na imaginação Serpentina ou confete é carnaval Tudo é você, tudo é no coração Você existe como um anjo de bondade E me acompanha nesse frego de saudade Pa, 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 pa Eu fui dançar um pau Mas é casa do Zé Casa do Zé Na forra tão bom Essa rozinha tá de almoção Não me curte é o santo Não me curte é o cachorro E o porro tava gostoso Era porro de cabarrado Vixe, vixe, como eu tô feliz Como eu tô feliz O meu tampado Não, mas eu tô feliz Aquilo é que é forró É forró de cabarrado Eu fui dançar um pau Casa do Zé Casa do Zé Casa do Zé Na forra tão bom Essa rozinha tá de almoção Eu fui dançar um pau Casa do Zé E o porro tava gostoso Era porro de cabarrado Vixe, vixe, como eu tô feliz Como eu tô feliz O meu tampado Não, mas eu tô feliz O meu tampado Não, mas eu tô feliz Vixe, como eu tô feliz Olha só O meu tampado Aquilo é que é forró É forró de cabarrado Vixe, vixe, como eu tô feliz Como eu tô feliz O meu tampado Não, mas eu tô feliz O meu tampado O meu tampado Não, mas eu tô feliz O meu tampado Não, mas eu tô feliz Olha só O meu tampado Aquilo é que é forró É forró É forró de cabarrado Luís Gonzaga O meu tampado O meu tampado É forró de cabarrado 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 É forró de cabarrado